Olá, galera! Eu sou o Bruno Lomessan, o Louco das Bonecas, e este é mais um vídeo review aqui super especial. Afinal, hoje eu trago para vocês o primeiro aí presente que eu abri lá no meu vídeo de comemoração, celebração do meu aniversário, que caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui listado em algum lugar. E bom, hoje eu trago para vocês essa sala de estar da Barbie, pertencente a essa linha, né, Decor Collection, lá do início dos anos 2000, e no vídeo anterior eu trouxe para vocês a cozinha da linha Living in Style da Barbie lá dos anos 90, e aqui agora eu trago então a sala de estar dessa outra linha que também é voltada em móveis, nas proporções, né, para a casa da Barbie. E aqui eu vou começar falando um pouquinho da embalagem, afinal, como eu mostrei no meu vídeo de aniversário, eu encontrei esse playset recolocado na caixa, embora não esteja completa, mas a gente já consegue ver um pouquinho como era a identidade da Barbie aí há cerca de 20 anos atrás. Então a caixa dela, aqui na parte da frente do acetato, a gente já vê os móveis posicionados, como é uma sala de estar, tem então o sofá, né, uma poltrona, móveis aqui como essas mesinhas de centro, até uma estante, muito interessante. E aqui na parte superior tem o detalhe desse logo da Barbie que foi ali feito, né, essa artwork e muito utilizado, então, no início dos anos 2000. Então a palavra Barbie no acento da letra I tem como se fosse uma florzinha estilizada e a própria ilustração da Barbie tá totalmente cartunesca, alguma coisa bem específica desse período. Aqui na parte inferior da embalagem, infelizmente eu não vou ter a informação, né, do logo da Mattel, aquelas advertências e o nome da linha como a gente vê normalmente nos play sets. Eu apenas tenho essa informação aqui na parte de cima que inclusive tem esse fundo rosa e aqui uma fotografia mostrando a interação da Barbie juntamente com um dos bonecos, né, Ken daquele período e a informação de que as bonecas não estão inclusas no play set. Aqui o nome que foi traduzido aí para vários idiomas, afinal esse é o modelo de caixa internacional. Então está aqui, né, inglês, espanhol, francês e português, sala de estar da Barbie. E quando a gente vai para a questão das laterais, tem apenas essa identidade visual super colorida, com essas cores aqui, né, rosa, branco, verde, um rosa mais escuro, laranja que contrasta bastante com as outras cores. E aqui na parte de trás da embalagem, aqui sim está muito bem preservado, então já consigo compartilhar com vocês algumas curiosidades desse play set e, claro, apresentar os outros que faziam parte da linha. Como aqui nós temos o quarto, né, dormitório da Barbie, composto ali por uma cama, um guarda-roupa e uma penteadeira, muito legal. Aqui na parte inferior tem a cozinha. Eu peço desculpa só em relação ao meu enquadramento, que é um pouquinho difícil mesmo, a caixa é um pouquinho grande. E aqui os textos que a Matel coloca. Então nessa fotografia central, novamente, é possível ver então os itens que compõem esse play set. E tem aqui frases como colecione todos, as gavetas abrem de verdade, né, no caso dessa mesinha de centro. Aqui coloque uma fita no videocassete, afinal, gente, estamos falando do início dos anos 2000. Comente aqui, inclusive, se você vivenciou isso, você sabe que é uma fita cassete. Que depois evoluiu para o DVD. E hoje a gente está falando do quê? Dos serviços de streaming. A gente nem tem mais essa questão de ter o filme físico ali para você guardar na sua casa. Hoje é tudo digital, né? E aqui, essa última frase, quartos super legais desenhados exclusivamente para a Barbie. Além de mais algumas informações, como novamente o reforço de que as bonecas não estão incluídas e que as cores e decorações podem diferir, né, variar dessas mostradas. As bonecas também não ficam em pé sozinhas e são vendidas separadamente e estão sujeitos à disponibilidade. De resto, temos aqui no cantinho o logo da Matel, uma referência numérica ao código do play set e a informação de que é feito na China. E bom, eu já gostei bastante da parte da frente, que apesar da pessoa ter recolocado aqui, né, de uma maneira muito eficaz o play set, eu vou colocar uma imagem de como ele vinha originalmente na caixa porque tinha algumas questões aqui de display, né, a maneira como ele era montado e eu gosto de trazer as curiosidades. Mas sem delongas agora, eu vou remover tudo isso da embalagem e já volto para iniciarmos esse super vídeo review. E bom, galera, voltei com um play set aqui fora da caixa, vou começar mostrando para vocês. O primeiro acessório, entre aspas, é na verdade, é o manual de instruções, muito comum, né, nos brinquedos mais antigos ali, anteriormente aos anos 90, início dos anos 2000 também. Então aqui, no caso, é um pedacinho de papel impresso, todas as informações mais relevantes. Aqui tem o logo da Barbie, a informação, né, de que contém peças pequenas que podem ser ali engolidas, então é um produto recomendado para crianças a partir de 3 anos. E no resto tem ilustrações mostrando todos os acessórios que compõem o play set. Inclusive, alguns mecanismos, como eu falei da gaveta, que é funcional, a gente consegue abrir. O método de encaixe na interação de algumas partes. E aqui, no verso, ilustração de duas bonecas ali interagindo com o sofá, a maneira que a gente posiciona elas para sentar, o encaixe de acessórios pequenos, como o telefone e a xícara na mãozinha da boneca. E, novamente, mostrando como também interagir com a questão da fita cassete no aparelho e também a montagem da estante, que é em duas partes. E, bom, gente, sem mais delongas, eu vou começar mostrando para vocês o primeiro acessório, que é essa mesinha de centro extremamente fofa, feita num plástico rígido, assim como os demais acessórios. Ela tem um formato, então, aí, mais retangular. A cor predominante é um tom de amarelo bem clarinho, o mesmo que a gente vai ver ali na estante, porém, ela tem o detalhe da gaveta azul aqui na parte superior. São duas gavetas, mas a de baixo ela é moldada, então não é funcional. Mas a azul, ela sai, então é removível. A gente consegue aqui puxar através dos puxadores, que são prateados com o efeito da pintura metálica, inclusive, muito legal. E, quando a gente puxa, é possível retirar totalmente essa gaveta num tom de azul claro. Aqui na parte interna foi colada um adesivo, que tem a representação de como se fossem revistas que estão guardadas dentro dessa gaveta. É a revista da Barbie, então, teoricamente, era a maneira que a gente também consumia conteúdo neste período. E, quando a gente encaixa, portanto, a gaveta na parte do tampo dessa mesa, tem essa peça em acrílico rosa, que dá um contraste muito legal e também acaba transformando a parte interna da gaveta, que muda do azul para um tom de lilás aí, por conta da questão da cor desse tampo. É um acessório muito bonito, fiquei feliz de adquirir. E aqui na parte interna tem a informação, feito na China, e o ano ali, 2002, de registro. Eu vou aproveitar e mostrar esse outro modelo de mesa aqui, central, mas também pode ser uma mesa lateral, que você coloca ali ao lado do sofá. Então, é uma mesinha um pouco mais simples. Tem a região da base aqui, num tom de cinza, essa outra parte redonda, né, circular, e três hastes para fazer a sustentação desse tampo redondo em acrílico verde, um tom aí de verde mais claro. Tem o detalhe aqui da borda com um aspecto fosco, e a parte central é totalmente transparente. Inclusive, a gente consegue ver, então, o fundo dessa mesinha. E é possível também você colocar algum acessório aqui nessa parte de baixo. É uma mesa que, como eu falei, você consegue colocar aqui assim, de maneira a ficar ao lado de um sofá, de uma poltrona, porque era muito característico desse período a gente ter isso, por conta do telefone fixo, que era ali um acessório que normalmente ficava nessa região da sala. O próximo acessório que eu já vou mostrar para vocês é a estante amarela, então. Muito bonita. Provavelmente ela tem aí a dimensão quase que da altura da Barbie. A gente está falando de quase 28 centímetros de altura dessa estante. É um modelo muito específico também desse período do início dos anos 2000. Afinal, as casas tinham muitos aparelhos eletrônicos, então você tinha que ter um espaço para a televisão, para um rádio ali, né, um som estéreo. A questão do videocassete, que futuramente foi substituído pelo DVD, depois do Blu-ray, hoje em dia a gente nem tem mais essas ferramentas, né, o serviço de streaming acabou extinguindo-se. E, bom, é um modelo de estante, como eu falei, totalmente amarela, feita num plástico rígido, a parte superior dela é mais arredondada, tem o Bzinho da Barbie aqui, nessa parte central, e no primeiro nicho, que eu vou chamar, tem um papel cartão, com a representação de um som, no modelinho ali, que vem com as caixas de alto-falante, o aparelho em si, que você conseguiria já escutar uma rádio, um CD, muito legal. E, obviamente, tem esse nicho que você consegue estilizar colocando outros acessórios. Aqui na parte de baixo, então, é o nicho destinado à televisão, que infelizmente não veio, tanto ela quanto a questão do videocassete. Eu vou ficar devendo pra vocês, porque não está presente nesse playset aqui. Mas, ainda assim, dá pra ter uma noção, através desse papelzinho cartão, que veio, então, colocado, pra fazer a representação. O legal é que, na TV, é um modelo um pouco mais antigo, que ainda tinha aquele tubo, né, então, por isso, ela fazia um certo volume. E aqui tem a representação de duas bonecas, na verdade, três, como se fossem Barbies, curtindo ali um show, de alguma cantora, popstar. Inclusive, eu acho que é a Christie. E uma Barbie tem o cabelo castanho, e a outra tem o cabelo ruivo. Na parte inferior, tem o nicho pra fazer ali a alocação do aparelho de videocassete, porém, está ausente. E aqui nas laterais, adesivos, pra fazer a representação de CDs, né, quando a gente colocava, assim, um ao lado do outro. E no último nicho, tem a representação de uma lareira. Então, tem aqui essas madeiras pegando fogo, a questão do detalhe, né, do recorte ali do mármore nas laterais. Muito interessante. E também você consegue retirar esse papel cartão aqui, através da parte de trás, que é toda vazada dessa estante. Então, é possível você fazer também a customização, colocando ali um fundo que você queira, pra mudar a questão da ambientação. Essa estante também vale lembrar que ela é feita em duas partes. Então, aqui na parte central, a gente percebe como funciona o mecanismo do encaixe, que é só você conectar realmente uma à outra. E com isso, você tem um móvel ali, bem característico desse início dos anos 2000. Agora, eu vou mostrar a questão dos sofás. Na descrição está como sofá de dois lugares e cadeira, né, mas, na verdade, é uma poltrona. Então, os dois são azuis, nesse tom aqui de azul claro, especificamente, feitos em plástico, mas eles têm um trabalho muito legal de textura e acabamento. Então, por representar uma poltrona, tem essa parte aqui dos braços um pouco mais curvados, o encosto também mais acolchoado, assim como a parte do assento. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas de pertinho tem uma textura pra representar a trama do tecido, que é uma coisa muito legal, me surpreendeu bastante. E aqui, na parte de baixo, ele é vazado, né, pra não ficar tão pesado, já que ele é feito em plástico sólido. E tem, inclusive, pés nesse tom de cinza, um pouco mais minimalista, e que são aí removíveis, você consegue tirar completamente. Dá pra ver também como é a parte interna do braço desse sofá, né, dessa poltrona. E é muito bem feitinho, fiquei bem feliz com a questão dos acabamentos. E o tom de azul claro é muito bonito. também combina perfeitamente com o amarelo dos demais móveis. Aqui, agora, eu vou mostrar pra vocês o sofá de dois lugares. Então, basicamente, é uma extensão da poltrona, feito no mesmo material, mesmo tom, e também tem um detalhe dos mesmos pés cinzas removíveis, que você consegue, então, colocar e retirar com facilidade. É um tamanho muito bom, mas aqui a gente também tem uma questão do design da época, no qual a Barbie sentava de uma maneira um pouco mais simples, né, com as pernas esticadas. Ela não consegue dobrar e fazer aquele ângulo de 90 graus, porque é um sofá muito baixo. Mas isso eu vou mostrar pra vocês também depois, no final do vídeo. E, claro, gente, pra finalizar aqui, temos todos os acessórios que a vendora enviou aqui dentro desse saquinho, muito bem organizado. Eu vou até remover aqui, porém, eu vou colocar os dispostos aqui. E aí eu vou tentar fazer o unboxing pra vocês, mas antes eu vou dar uma organizada e já volto pra continuar o vídeo review. E, bom, galera, eu voltei aqui com os acessórios um pouco mais organizados pra facilitar também a dinâmica aqui de mostrar. Vou começar mostrando os acessórios que pertencem ao playset e depois eu compartilho os que não são parte aqui, mas que a pessoa acabou enviando ali, provavelmente, porque tinha na coleção. Então, o primeiro deles que eu vou mostrar pra vocês que é muito interessante são as revistas, né, da Barbie. E que são um pedaço de papel impresso com fotografias da Barbie simulando ali uma pessoa. É muito engraçado porque é o que a gente vê hoje no Instagram, na rede social, do Barbie Style e da própria Barbie que ela acaba postando. Então, é como se fosse a revista dela com várias fotografias. Era só você dobrar ao meio o papel, literalmente. Não tinha ali grandes dificuldades. E a gente tinha, então, essa questão da Barbie posando como se fosse ali uma pessoa com looks, inclusive. Muito legal. E eu gostei bastante de ter esse detalhe no playset. Os próximos acessórios que eu mostro são essas xícaras aqui azuis com um pires super bonitinho. Elas fazem parte, portanto, então, desse playset. Você consegue também colocar aqui a mãozinha da boneca para fazer o encaixe e servir ali o seu café, o chá, a bebidinha que você quiser imaginar. Acompanhe ainda esse bule verde super bonito. É o mesmo verde que a gente vê no tampo da mesa redonda que eu mostrei para vocês. É vazado aqui na parte interna e tem detalhes bem bonitinhos como o próprio formato dele mais arredondado. Parece quase que uma bola e combina bastante com o restante dos acessórios. Aqui na estante eu coloquei mais alguns itens como estes quatro livros azuis que, na verdade, são uma peça única. Estão ali colocados lado a lado e quando a gente vê a parte interna eles são vazados e você consegue customizar para parecer realmente que é um livro que está ali colocado na estante. E ainda acompanha esse vaso de flores verde super bonito também em formato ali mais tradicional feito no mesmo verde que eu acabei de mostrar o bule e o tampo da mesa redonda. Então acrílico transparente e dentro vem essas flores um buquê de flores rosas. É tudo rosa na verdade, né? Tanto a flor quanto a parte da folhagem é um tom de rosa pink e você encaixa dentro do vaso para fazer além do contraste com o verde então deixar que elas fiquem ali dentro do vaso se hidratando. Ainda acompanha esses dois modelos aqui de abajur na verdade é o mesmo modelo são apenas duas peças iguais a base é amarelo e a parte de cima é lilás tem inclusive uma montagem super simples é só você encaixar as duas peças e aí consegue fazer essa montagem né? Customizar vou deixar um aqui na mesinha e o outro eu coloquei na estante ainda acompanha esses dois livros né? cadernos num tom de verde claro é como se estivessem eles sobrepostos um em cima do outro também são feitos de plástico né? uma peça vazada na parte inferior e você consegue também colocar na mesa em cima do sofá aqui na parte da estante ainda acompanha de acessório oficial este telefone aqui verde né? uma base infelizmente o telefone em si não veio mas é um telefone móvel né? algo que já estava começando a se popularizar no início dos anos 2000 então para quem teve telefone fixo você não tinha aquela necessidade de ficar preso somente a sala ou a cozinha independente do ambiente que você deixasse o telefone aqui era possível você pegar o telefone e sair andando pela casa é basicamente o que a gente faz hoje com os smartphones mas pensar que isso há pouco mais de 20, 25 anos atrás não era ainda uma solução prática para todas as pessoas é algo de se pensar né? então a base é super bonitinha tem o detalhe aqui para encaixar o telefone os botões os buraquinhos aqui do alto-falante e a antena que está aqui de maneira deitada na lateral também quando você queria uma frequência um pouquinho maior você subia a antena desses telefones móveis muito legal isso aqui e bom gente agora eu vou começar a mostrar para vocês os acessórios que teoricamente não são oficiais desse playset o primeiro deles é essa almofada feita em tecido é uma almofada artesanal e ela é branca né? com uma estampa floral aí nas cores vermelho verde, amarelo muito bonitinha dá para ver até os pontos aqui na parte superior tem o enchimento e o playset originalmente constava com duas almofadas feitas de plástico mas acredito que como não tinha a pessoa acabou improvisando tem essas duas taças também feitas em acrílico azul transparente inclusive uma delas eu já usei aqui para fazer um mini vazinho e coloquei essas flores aqui que são quase margaridas né? em miniatura que vieram também tem a haste verde e na parte das pétalas uma delas é branca e as outras três flores são rosa bem clarinho tem um miolo pintado de amarelinho então você consegue fazer também essa brincadeira de utilizar como se fosse também um vaso de flores é uma opção o próximo acessório que eu vou mostrar é essa aparentemente bandejinha branca retangular que tem dois modelos de colares ou pode ser um colar e uma pulseira também com pingente de flor nesse tom de ouro velho né? então é muito bonitinho parece inclusive pérolas e na parte de baixo né? de trás não tem nada não sei esses acessórios de quais bonecas ou linhas seriam se você souber inclusive pode comentar aqui no vídeo que eu vou adorar saber e desde já agradeço a sua contribuição ainda acompanham outros modelinhos de pratos né? pires que vieram dois brancos e dois verdes num tom de verde bem clarinho inclusive um tá bem sujinho né? vou precisar higienizar todas essas peças depois e claro são excelentes aquisições pra minha cozinha da Barbie que vocês já viram também aqui no canal ainda vieram essas flores aqui que eu acredito que sejam tulipas feitas de plástico né? mas é emborrachado tem o detalhe aqui do cabinho verde as flores são nas cores rosa roxo e amarelo né? tem o detalhe do cabinho e as flores pintadas de verde e eu realmente não sei de que coleção é mas provavelmente vão virar enfeites pra minha casinha da Barbie e também quem sabe até um buquê agora eu vou mostrar alguns acessórios que aparentemente são de alguma linha de pet que eu não sei se é da Barbie ou se é de alguma boneca genérica o primeiro é uma caixinha de biscoitinhos ela é amarela feita em papel cartão tem a estampa de um cachorro caramelo quase que um labrador e vários biscoitinhos ao redor dele inclusive nas laterais tem ali uma alusão a informação técnica bem legal ainda acompanha esse pote aqui de comidinha num tom de turquesa feito em plástico é um modelinho bem parecido com os que eu tenho aqui da linha da Barbie que vem normalmente com algum pet tem essa mini lata aqui de comidinha para gatos inclusive no rótulo tem a representação de um gatinho branco bem pequenininho na verdade são dois e ela é cinza tem detalhe na parte interna vazada a gente consegue ver que na verdade o rótulo foi colado de cabeça pra baixo e tem o nome aqui Fancy Feast confesso que não conheço e pra finalizar tem essa bola de lã esse novelo de lã feito em plástico no tom de roxo e que também provavelmente é de algum playsetzinho ou da Barbie ou de outra linha mais genérica e agora só antes de finalizar o vídeo vou mostrar pra vocês como ficam a questão dos móveis nas proporções com as bonecas pra isso eu vou trazer uma boneca Barbie aqui que inclusive eu fiz o vídeo review recentemente que é a boneca Odile do cabelo lilás já no corpo articulado ali Made to Move da tenista que eu coloquei e que também mostrei pra vocês como fazer esse passo a passo então primeiro em relação a altura já que ela é uma boneca de tamanho regular da Barbie vou mostrar como ela fica próxima à estante vou só mudar aqui o meu enquadramento ela fica um pouco maior do que o tamanho da estante então realmente a estante tem cerca de 28 centímetros a gente sabe que a Barbie tem 29 29,5 e agora eu vou mostrar pra vocês como fica em relação à proporção que eu falei do sofá aqui da poltrona porque como eu disse nas imagens que eu mostrei da caixa a gente viu que as bonecas sentam e ficam com a perninha reta não tem essa articulação por exemplo das Made to Move então se a gente fosse sentar a bonequinha ela teria que ficar com as pernas mais ou menos nessa angulação aqui que eu acredito que seja um pouco maior do que um ângulo de 50 55 graus mas de resto os demais itens super combinam agora eu vou comparar com o tamanho de um boneco Ken pra que vocês vejam como fica a questão do sofá peguei esse boneco Ken aqui também mais aleatório da minha coleção e ele como tem uma articulação mais limitada a gente percebe que ele fica com as pernas retas em relação ao sofá então ele não consegue encostar o pezinho no chão agora eu vou pegar um Ken com articulação no joelho pra que vocês vejam como ele fica em relação ao sofá e claro né o tamanho dele porque o Ken é um pouquinho maior que a Barbie eu vou utilizar então esse Ken que também eu já mostrei pra vocês aqui recentemente e aí sim com ele é possível que a gente faça ali fotografias ou vídeos encostando o pezinho no chão ele consegue ficar dessa maneira mas como eu falei de uma maneira geral os móveis acabam que são um pouquinho mais baixos se a gente for pensar na proporção real aí do boneco ou da boneca para os dias atuais e bom galera este aqui foi o meu vídeo review aí dessa linha da Barbie é a Decor Collection que na verdade é a sala de estar da Barbie lá de 2002 se você chegou até aqui não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações me seguir lá no arroba ao louco das bonecas para ficar por dentro dos próximos vídeos e lançamentos e claro comente aqui tudo o que você achou muito obrigado por assistir tchau tchau